Boa tarde, meu nome é Walter, tenho 72 anos, fiz um tratamento dentário com o doutor Leonardo, me sinto muito feliz. Iniciamos há dois anos atrás, primeiramente com a instalação do aparelho invisível, posteriormente fizemos a prótese e finalmente fizemos toda a arcada dentária. Hoje me sinto muito feliz, me sinto uma outra pessoa, um sorriso alegre, feliz, a minha mastigação mudou muito também e eu recomendo a todos que façam, que isso é qualidade de vida. Muito obrigado.